Bem, agora eu vou mostrar, já colei, já passei cola, ó, passei cola de contato aqui, passei cola de contato toda essa extremidade, agora eu vou fazer o oral dit, mostrar como aqui, as duas, um tanto de uma, as duas quantidades tem que ser igual, pode ser parado, porque para ver se ficou igual, né, aí depois é só misturar, mesmo tanto de uma, mesmo tanto da outra. Essa cola pode ser qualquer uma cola desse tipo, né, dessas que mistura, essa cola aqui é 10 minutos, então é rapidinho, o falante fica pronto rapidinho, pode entregar o falante do mesmo dia, aí vem aqui, você põe a cola direto na bobina que ela vai descer, ela vai descendo e vai pegando a centragem, põe em toda a volta, aqui não pode economizar a cola não, vai mesmo, se faltar, faz mais um pouquinho, tá vendo, sobrou um pouquinho que eu vou pôr em cima, tá vendo, toda a volta dela, toda a volta, agora a gente vem com o cone, encaixou certinho, põe as mãos assim, ó, pronto, pra ele ficar bem centralizado, aqui já colou, aqui não solta mais, agora um pouquinho que sobrou, nós vamos pôr aqui em cima, entre o cone e a bobina, ó, tem que ficar bem coladinho, ó, tem que ficar bem tá vendo, faltou um pouco, faltou um pouco, não é problema, vamos lá, mais um pouquinho dessa, uma resina, outra endurecedor, ó, mesma quantidade, fecha bem, mistura, pronto, já deu, mas tem mais cola, então eu vou colocar, sem dó, pronto, pronto, já tá colado, tá colado aqui, a cola ficou legal ali, ó, que vai unir os dois, ficou na sentagem, agora é só esperar ela secar, né, aí você vem e faz o furinho aqui, passa a cor do óleo, solda, depois põe agora a emissão, o folante tá pronto, beleza? beleza? bom, até o próximo vídeo beijão óleo 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 óleo